Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Amar, amigas, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá, então vai pra lá Fudeu, explode